Oi pessoal, hoje a gente conversa um pouco sobre Viagem ao Redor do Meu Quarto do autor francês Xavier Demestre e eu espero que os falantes de francês assistindo esse vídeo não sofram muito com a minha pronúncia de Google Tradutor quando eu for falar do autor eu vou falar Xavier porque a pronúncia é em português e aí eu acho que a gente evita sofrimento de ambas as partes mas então, esse título aqui, Viagem ao Redor do Meu Quarto é bastante apropriado ao momento que a gente está vivendo, né? diga-se de passagem, quase que você esteja vendo esse vídeo num futuro muito distante agora nós estamos em isolamento social dentro de casa em razão da pandemia de um vírus maldito mas então, esse livro influenciou muita gente boa dentre as pessoas que foram inspiradas por esse livro está, inclusive, o nosso maior escritor brasileiro, Machado de Assis no prefácio à quarta edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas o Machado de Assis fala que o Xavier foi uma das suas maiores inspirações para compor aquela que, na minha opinião, é a sua maior obra eu sei que aqui no Brasil as pessoas preferem Dom Casmorro mas eu particularmente acho Memórias Póstumas a melhor coisa já escrita pelo Machado e somente o fato de ter inspirado um dos meus livros favoritos já seria suficiente para eu me interessar por esse livro aqui mas não sendo suficiente, eu estava lendo os diários da Susan Sontag e aí ela comenta que estava lendo esse livro e tece muitos elogios inclusive tem um blurb dela aqui atrás nessa edição, eu vou ler para vocês ela diz A viagem ao redor do meu quarto é uma das autobiografias mais originais e atrevidas já escritas e aí pronto, gente, inspirou Machado de Assis, não sei o que falou bem é o combo Lista de Desejos de Paloma Lima na Alisson mas esse livro estava esgotado aqui há um bom tempo ele saía antes pela editora Estação Liberdade e estava esgotado, gente, eu procurei esse livro estava acho que sendo vendido a uns 200 reais, sabe? um negócio absurdo, mas felizmente a editora 34 relançou esse aqui é um super lançamento saiu, se não me engano, no fim do mês passado, em agosto e assim que eu soube que ia sair, eu já garanti o meu porque eu estava há muito tempo querendo ler esse livro e fiquei muito feliz que foi pela editora 34 porque a editora 34 já é muito bem conhecida pelas suas traduções maravilhosas pelo super cuidado que eles têm com a edição e além disso aqui, nessa edição olha isso! eu espero que no vídeo dê para ter pelo menos uma noção da beleza dessa edição porque é uma coisa linda, assim, ó e aqui dentro tem mapa tem círculo polar e aí tem uns desenhos maravilhosos e aí continua aqui na parte de trás gente, eu achei esse projeto gráfico sensacional quem fez isso aqui está de parabéns e esse livro foi todo produzido em isolamento e aí fica meio que ressoando com a obra que também foi produzido em isolamento eu já vou falar disso mas então vamos falar um pouco do Xavier e do seu livrinho o Xavier era um francês nascido em família nobre e em 1794 ele acaba sendo punido porque ele duelou com um outro homem e esses duelos acarretavam punição e a punição sofrida por ele foi um isolamento compulsório de 42 dias dentro do seu quarto ele não podia sair à rua de jeito nenhum tinha que ficar ali cumprindo aquela pena em isolamento e esse livro aqui é o fruto desse isolamento social que ele experimentou durante 42 dias e apesar de ele ter entolido o direito de circular na rua eles não conseguiram impedi-lo de viajar nesse caso dentro do seu próprio quarto então durante esse confinamento ele empreende uma jornada dentro do seu próprio quarto e aqui o que ele compartilha é essas impressões, essas reflexões que ele fez os sentimentos que ele experimentou e ele compartilha tudo isso com o leitor e parece ilusitada a ideia desse livro e realmente é porque ele usa os objetos que tem ali entre as quatro paredes do quarto dele como fonte de inspiração para inúmeras reflexões mostrando uma forma diferente de viajar sem sair do lugar e esse livro aqui é uma paródia aos relatos de viagem que eram bastante comuns à época outro autor que já tinha feito isso mais ou menos à época que o Xavier escreve é o Jonathan Swift com o seu famoso As Viagens de Gulliver mas o Xavier leva a sátira aos relatos de viagem assim para um outro nível é realmente muito engraçado às vezes e esse romance aqui também rompe com a concepção do romance clássico que estava em voga à época que tinha uma estrutura bem definida e começa a abordar uns temas que eram diferentes aos que eram abordados geralmente na época como o individualismo o dualismo da personalidade do homem tema esse inclusive que ocupa boa parte das reflexões que o Xavier faz aqui ele faz aliás uma reflexão entre corpo e alma que é um negócio sensacional que é o corpo como um animal irracional aquilo que é tomado pelas suas vontades e a alma como a parte que é mais racional mais ponderada e aí ele aborda a coexistência entre essas duas partes e como elas tentam conviver numa harmonia que na verdade não existe muito bem enfim, reflexão maravilhosa que ele faz sobre isso aqui e esses objetos que tem no quarto dele suscitam inúmeras reflexões então aqui a gente tem abordado temas como leis e costumes a gente tem também em lista as consequências da revolução francesa para a família do Xavier que era uma família nobre sofre um pouco essas consequências da revolução francesa que era um evento recente à época ele também fala de música fala de literatura fala de filosofia gente, é isso aqui para quem gosta de devagar de digressão é um prato cheio e claro que eu não posso deixar de falar de Machado de Assis aqui se você gosta de Memórias Póstumas de Brascubas a probabilidade de você gostar desse livrinho é muito alta principalmente por causa do narrador aqui a gente tem exatamente o mesmo estilo de narrador que a gente encontra em Memórias Póstumas que é um narrador irônico que interage várias vezes com o leitor inclusive eu acho que esse é o meu tipo de narrador preferido eu adoro quando o narrador interage com o leitor e dá para ver que o Machado realmente se inspirou aqui mas não é aquela inspiração tipo cópia é a inspiração inspiração no sentido mais puro da palavra mesmo e diversas vezes lendo isso aqui eu pensava nossa, isso claramente podia ser uma linha de Memórias Póstumas de Brascubas inclusive tem um momento aqui que me lembrou muito Memórias Póstumas que é quando ele fala que se o leitor não tiver gostado de um capítulo específico ele pode arrancar esse capítulo do seu exemplar e eu lembrei do Machado em Memórias Póstumas que eu não vou lembrar qual é o capítulo mas que ele fala para o leitor que ele poderia inverter a ordem dos capítulos que talvez ficasse melhor em uma ordem diversa então isso me lembrou bastante o Machado então fica a dica para quem quiser compreender melhor o Machado eu acho que para quem quer compreender melhor esse autor não dá para deixar passar isso aqui e esse livro por sua vez teve como inspiração A Vida e as Opiniões de Tristam Shandy que é do Lawrence Stern e gente, que ódio desse livro porque ele está aparecendo para mim em todo canto sério, eu acho que em uns quatro livros que eu já li esse ano já apareceu ah, teve como inspiração Tristam Shandy ou então a pessoa cita e fala muito bem é a Susan Sontag que faz isso e aí eu fui pesquisar sobre esse livro e ele está esgotado aqui mas acho que eu vou acabar lendo em inglês em algum momento porque a gente inspirou muita coisa inclusive isso aqui e agora eu definitivamente quero ler Tristam Shandy alguém já leu? se sim, comenta aqui embaixo mas voltando mais especificamente ao Chauvier eu vi que existe uma sequência para esse livro chama Nocturnal Journey Around My Room se eu não me engano e aí é tipo uma sequência dele ele escreve um pouco mais velho mas tem essa mesma ideia de refletir dentro do quarto e falaram que é muito legal porque dá para ver como o autor amadurece ao longo dos anos ele escreve a sequência um pouco mais velho e eu vi que lá fora, inclusive, essas edições são vendidas juntas tanto esse quanto a sequência e eu não sei por que isso não foi feito aqui no Brasil porque pelo que eu vi também é um livro curtinho então acho que caberia bem em uma edição só vamos ver se a Editora 34 resolve lançar aí futuramente esse também, que eu fiquei curiosa para ler esse vídeo foi mais rapidinho é só umas impressões de leitura mesmo porque o livro já é curtinho e não tem muito bem o enredo para comentar são mais as reflexões mas em resumo, livro maravilhoso se você gosta de ironia, meu Deus, isso aqui é um prato cheio acho que esse é um dos narradores mais irônicos que eu já li na vida e eu adoro um narrador irônico então fica a dica se você também gosta chega até a ser engraçado assim porque às vezes ele está numa reflexão super filosófica está numa digressão e aí do nada ele começa a satirizar uma coisa ele joga uma ironia engraçada, sabe? é fenomenal, gente eu amei esse autor e o que eu mais amei nesse livro é que ele mostra muito bem o que, para mim é das coisas mais belas da literatura que é justamente mostrar a possibilidade da gente poder viajar sem sair do lugar conhecer outras realidades sem estar vivendo essa realidade efetivamente afinal eu acho que é impossível se desconectar realmente do mundo quando a gente tem um livro ou papel e caneta na mão e é muito bem o que o Xavier mostra nesse livrinho aqui sensacional se você gostou do vídeo não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal e se você já leu esse livro comenta aqui embaixo o que você achou até o próximo vídeo tchau